O nosso Deus, Ele é único, Ele é único, aleluias E eu quero que você declare o poder de Deus através dessa canção Aleluia Aleluias Seja a honra Seja a glória Oh Senhor Seja o domínio Pelo século dos séculos Seja a honra Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Seja o domínio Pelo século dos séculos Declare que é poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus O que está sentado No trono Seja o domínio Seja o domínio Século dos séculos Poderoso Deus 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 Poderoso Deus